Eu moro em Conceição, paraíba, já vim aqui há muitos anos, né? Gostamos muito, graças a Deus, e nós estamos muito devotos na paraíba, isso que é muito importante, e a recepção aqui é maravilhosa. Bom dia, meu nome é Maria Alcimlé, eu moro em Conceição, na paraíba. Desde dois anos de idade que eu venho aqui, e sempre vou vir, se Deus quiser, meu patrocínio, estou devolvendo patrocínio, e a recepção está ótima aqui. Mas de parabéns, todos os anos eu venho, vou continuar a vida, se Deus quiser. Bem gente, eu mais Cleia, fizemos agora uma pequena entrevista, né? Como se entrevistasse pelo pessoal aqui de Juazeiro, e vai ser passada aí pelo Instagram, né Cleia? Pela prefeitura aqui de Juazeiro. Então vamos que vamos, nós vamos fazer na televisão.